Vou pegar o link aí, viu? Para vocês ouvirem. Transmitindo ao vivo a partir de agora. Muito boa noite para todos, todas e todos que estão aqui presentes na última aula do minicurso Mesaros e a Teoria da Alienação em Marx, Diálogos para o Tempo Histórico. Aqui nós estamos transmitindo hoje de forma híbrida aqui, tanto online como no Auditório de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Professor Marcos, gostaria de dar uma palavrinha antes de começar a nossa palestra hoje com o professor Sérgio Feitosa, do Colégio Aritzá, dando mais uma contribuição aqui, eu creio que é a quarta contribuição dele aqui nos nossos minicursos do GPAM. E, com certeza, vão vir cada vez mais contribuições do professor Sérgio Feitosa para o nosso projeto de minicursos. Professor Marcos, pode falar antecipadamente o que o senhor gostaria de falar. Bom, boa noite. Quero agradecer novamente ao Rafael pela ajuda, colaboração do professor Sérgio Feitosa. Nós estamos na aula 3 do minicurso Mesaros e a Teoria da Alienação em Marx, desafio de um tempo histórico. Esse é um minicurso que a gente está se propondo a fazer de forma híbrida e, às vezes, somente online. E trata-se de um projeto de extensão do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Meu nome é professor Marcos Flávio, eu sou docente aqui do curso e a gente está aqui no auditório do curso em Ciências Sociais. Vale lembrar que a gente começou a fazer essa experiência híbrida no auditório da Azotecnia da Uva, no campus da Betânia, e hoje estamos fazendo no campus do Junco, do CCH, aqui em Sobral. E nós reconhecemos que é um trabalho precário, é um trabalho difícil, porque o ideal é que as universidades tivessem dinheiro para trazer os palestrantes de outros estados ou da capital de Fortaleza para fazer esse minicurso. Mas a gente já tentou isso que a universidade não tem verba suficiente para trazer esses professores. Então, a gente reconhece essa dificuldade, a universidade não tem verba, não tem custeio para pagar alimentação, hospedagem, e alimentação, hospedagem e transporte do professor de Fortaleza ou de Mossoró, ou seja, de onde for, para ministrar esses cursos presencialmente. Então, a gente usa dessa estratégia para fazer um intercâmbio acadêmico. Entendeu? Para a gente não ficar totalmente isolado, trocar conhecimento com outros professores. E, de uma forma precária, nós reconhecemos isso, dar essa formação de conteúdo marxista e certificar as pessoas através de um certificado de 10 horas. além disso, nós disponibilizamos também o livro, esse livro aqui, A Teoria da Alienação em Calmarx, a gente compra esses livros, esse livro foi comprado por mim e pelos outros professores para ministrar essa disciplina. Eles estudam esse material e tentam passar esse conhecimento para vocês. Então, essa é a nossa realidade de ensino. É uma realidade de ensino difícil, sem apoio financeiro e praticamente sem apoio institucional da universidade, através da nossa disposição, da nossa guarda, da nossa solidariedade e da cooperação das pessoas. e eu queria que vocês compreendessem a situação. Nós não estamos com retorno de áudio, eu gostaria que vocês abrissem o WhatsApp do celular de vocês e ouvissem a voz do professor Sérgio no link da aula 3, porque senão vocês não vão ouvir a aula dele. Abram agora o celular de vocês, peguem o celular de vocês e abram a aula 3 e fiquem ouvindo a palestra dele, porque nós esquecemos de trazer a caixa de som para dar o retorno. E aqui também não, nós não temos essa caixa de som. Entendeu? Então, eu queria que vocês providenciassem isso para vocês ouvirem, tá bom? Se você quiser ficar perto de alguma pessoa, viu? para fazer esse trabalho. Ok, Sérgio, então são essas aulas, são essas palavras introdutórias. Eu gostaria só de fazer uma outra, algumas palavras que eu esqueci de falar para o pessoal que chegou agora. A câmera do professor Sérgio Feitosa, ela vai ficar instável, porque a conexão da internet dele está um pouco ruim. Então, de vez em quando, vai aparecer a imagem dele, de vez em quando, vai ficar fechada a câmera, mas nada que possa afetar o áudio. Pronto, voltou agora, às vezes pode voltar a ficar, só um aviso prévio para o professor que também está aqui fora. Além disso, é importante que todos acessem o link, é importante que todos acessem o link, porque às sete e meia eu vou estar enviando o formulário de presença da aula três. tudo bem? Então, sem mais delongas, o professor Sérgio Feitosa pode dar por iniciada a aula três do minicurso sobre o mesário e a teoria da alienação em marco, diálogos para o tempo histórico. A palavra está com o senhor. Boa noite, boa noite, Rafael, boa noite, Marcos, boa noite a todos os alunos e demais presentes. Não vou dizer nesta aula, ou simpósio, muito menos, mas, sem falsa modéstia, numa partilha de percepções acerca daquilo que perscrutamos em torno do material elaborado pelo grande Cristian Nezaros, que, bem na verdade, acredito que, a despeito da sua formação e orientação política, ele literalmente transcende as dimensões do socialismo. Essa é a bandeira, essa é a identidade do pensamento de Nezaros, mas acredito que ler Nezaros e, sobretudo, dialogar com esse autor vai muito além da concepção socialista da história e da alienação, da estética, qualquer dimensão que esse prolífico pesquisador atuou. Porque o Nezaros não é, na verdade, um pensador de uma área apenas. Existem aqueles intelectuais que atuam praticamente sob um flanco e o Nezaros ele é muito prolífico. Você lê a percepção de Nezaros, por exemplo, na nossa fala de hoje vamos ver os aspectos da alienação econômicos, políticos, ontológicos, morais, estéticos, para começar, nessa aula de hoje. Cinco vertentes, cinco áreas em que você fica à vontade para escolher onde é que você quer compreender a teoria da alienação de Marx em Mezaros. Para você ver como um capítulo desse que normalmente na formação básica limitamos muito a um conceito, na verdade, no nível superior, aprofundamos e temos essa dificuldade que, na verdade, é acompanhar o ritmo e a densidade de um monstro desse. Eu vou me permitir, não em nome do GPão, nem do Marcos, nem do Rafael, mas dizer que eu, particularmente, vou empobrecer e não vou enriquecer porque não vou conseguir sequer amarrar as sandálias desse grande autor. Eu vou compartilhar mais dúvidas do que mais afirmações. Eu vou provocar mais do que afirmar alguma coisa, se é que eu posso afirmar alguma coisa. Então, pessoal, o Mezaros, ele começa, na verdade, esse momento da nossa fala com a discussão dos aspectos econômicos. Mas, antes de entrar nessa parte, eu queria só dizer que existe uma trilogia do pensamento de Mezaros que eu queria começar por isso, na verdade, que é a teoria da alienação para além do capital e para além do Leviatã. Porque, se você lê a teoria da alienação e termina aí, você não consegue ter uma visão mais ampla do que é essa perspectiva do Mezaros acerca do marxismo. Então, quando ele escreve para além do capital, ele está analisando de um modo muito profundo o sistema capitalista, que, aliás, é para o que, na verdade, ele praticamente dedica a sua vida, na luta pelo socialismo e na crítica ao socialismo. então, quando ele escreve para além do capital, ele dá uma perspectiva transcendente que vai além desse sistema, porque, para o Mezaros, engraçado isso, existem duas modinhas, se é que eu posso dizer assim, no século XX, tanto pela social-democracia, quanto pelo próprio socialismo soviético, reformista, que é tentar se apontarem como superações, como ele fala, suplantações da alienação. Citando e aprofundando o Marx, o Mezaros diz que a social-democracia tem uma perspectiva ou um discurso de que ela consegue superar essa alienação com reformas, com medidas reformistas, e o próprio socialismo burocrático do leste europeu, por sua vez, que o Mezaros também vai criticar, muito desapontado, principalmente após a Revolução Úngara em 1956, o Mezaros faz parte daquela geração de intelectuais, não só húngaros, mas socialistas, Thompson, que vão, de alguma forma, tentar escapar a essa, digamos, reinterpretação de um socialismo real. Então, para a lei do capital, já é uma proposta do Mezaros para atualizar, vamos usar uma linguagem mais jovem, atualizar o socialismo, porque desde a escola de Frankfurt, que há essa ideia de que o socialismo proposto por Marx precisa sofrer reinterpretações, atualizações, porque, senão, vem esses desvios que acontecem a partir de partidos burocráticos, e quando ele escreve para além do Leviatã, fechando essa trilogia, ele quer discutir essas estruturas do campo mais moral e político. Mas aí que está, a teoria da alienação é o start, é o primeiro momento, em que, segundo o Mezaros, Marx começa propondo que a alienação não vai ser superada pela visão de Proudhon e do que ele chama de socialistas utópicos, que os caras têm uma visão muito superficial de como superar a alienação. O próprio Proudhon, que o Marx critica muito nos manuscritos de 1844, que o Mezaros cita muito, acredita que a diminuição dos lucros vai, de alguma forma, favorecer a classe operária ou aliviar a exploração do capital, e Marx discorda disso, que, enquanto houver a propriedade privada, enquanto houver o capital, vai existir a alienação, que a alienação, na verdade, na perspectiva do Marx e o Mezaros aprofunda isso, no capítulo referente aos aspectos econômicos da alienação, o Mezaros fala muito isso, na crítica que Marx faz à economia política. Não sei se o Rafael, o Marcos ou os colegas hoje do evento ativeram-se a essa parte do livro, chegaram a ler essa parte do livro, achei muito interessante, porque que o Marx critica a economia política, isso já é público e notório. Agora, o que o Marx entende é que essa perspectiva do socialismo que ele vai chamar de utópico, nada científico, portanto, é muito piegas. E o próprio Adam Smith, da economia clássica, política, que ele vai chamar de o Lutero da economia política, porque ele rompe com os cânones da fisiocracia, o Mesaros diz que, na verdade, é por um lado revolucionário e por outro assustador, porque a economia política liberal, ela transcendeu a ideia de fetichismo, porque quando Marx diz que, e aí Mesaros aprofunda isso, existe um fetichismo na fase mais artesanal, maquinofatora da economia, o fetichismo está ali muito preso à ideia de fábrica, de galpão, de indústria, na verdade. Então, segundo Mesaros, o que acontece? A coisa vai muito além disso, porque, segundo o Marx, que critica até o próprio Hegel, apesar da influência que Hegel exerce em Marx, Marx vai criticar essa visão histórica, dialética de Hegel, colocando o sistema hegeliano de ponta cabeça, porque essa economia política, que é um Estado primitivo, imaginário, ela esconde, na verdade, a grande dialética entre o devir e o ser. No capítulo referente aos aspectos econômicos da alienação, o Mesaros sugere que há uma profunda diferença entre devir e ser. Que o homem teria uma natureza, que existiria uma essência, tudo bem, mas não que ela seja monolítica, não que ela seja estática. A ideia de ser humano, a ideia de um padrão, a ideia de uma coletividade, é muito mais, na verdade, uma artimanha do capital, na perspectiva marxista, segundo Medzaros, para lançar o germe de uma alienação. Quer dizer, essa alienação seria, na verdade, um momento muito mais evoluído, aprofundado e sinistro do fetichismo que vai evoluindo. Então, esse fetichismo, na concepção de Marx, segundo Medzaros, já é um estranhamento do trabalho. É dizer, a grande, digamos, a primeira grande conquista, se é que eu posso dizer assim, do capital, na sua evolução, essa, digamos, capacidade ou conquista de causar no homem um estreamento, ontológico, inclusive. Porque, na concepção do Marx, o trabalho tem um nível de essência, ele é ontológico, mas não na perspectiva de separar o homem da natureza em que ele é o próprio mediador. O homem é esse ser mediador. O homem dialoga a partir do trabalho, que é o labor mais natural, como diria Hannah Arendt, que é o trabalho propriamente dito intelectual. O homem se satisfaz enquanto elemento da natureza, mas também ele se satisfaz enquanto elemento epistemológico, gnosiológico, que transforma a natureza, mas não para atender ao mercado. Isso é uma ruptura sinistra que o capital vai gerando a partir da sua, digamos, exploração na classe trabalhadora. E aí, o que acontece? Segundo Mesaros, o homem é uma parte específica da natureza, mas não dá para entender essa relação do homem com a natureza sem uma perspectiva histórica. Essa perspectiva histórica, segundo Mesaros, em Marx, o homem, e lei, esse trabalhador, começa a perder. Tudo isso é parte de um projeto de alienação. O homem, ele se acha jogado no sistema em que ele vai ter que aceitar sem criticidade, como se fosse normal, todo o processo. Então, eu vou trabalhar, eu vou ganhar um salário, se é que chega tanto, no começo do processo, nem isso existe, um salário definido, mas eu não vou questionar. Na verdade, eu estava lendo a respeito e pesquisando para essa aula principalmente, existe, na verdade, uma perspectiva de alguns pesquisadores de que a ideia de alienação em Marx viria de Hegel, mas, até onde eu percebi, acho que no próprio Mesaros, a influência muito maior vem de Foer Bar, quando ele traz uma ideia de alienação religiosa, e Marx amplia isso para a perspectiva de trabalho e também de Estado. quando Foer Bar, no seu materialismo ateísta, diz que o homem criou Deus para tentar aliviar os sofrimentos, uma espécie de brincadeira, mas se esqueceu de desfazer a brincadeira e passou a se imaginar a criatura de um ser inexistente, Marx diz que, na verdade, a coisa é muito mais séria, o homem cria as instituições e aí ele se esquece que ele é maior do que elas, o homem ele é maior do que o Estado, o homem ele é maior do que as instituições, mas essa alienação, quer venha de onde ela venha, na verdade, Mesaros vai dizer que é sinal de uma ruptura que começa dentro da formação dessa alienação. Então, a economia política que Marx vai criticar, a visão marxiana de crítica à economia política se dá no sentido de que, para Marx, não é papel das instituições estabelecerem essa mediação entre a sociedade e a produção, entre a sociedade e a distribuição, sobretudo porque as instituições políticas elas vão, na verdade, atuar no papel muito mais voltado aos interesses de uma elite do que outra coisa. A economia política é uma falácia. Então, para o Marx não adianta o discurso utópico de querer suplantar a alienação sem suplantar a ideia de uma economia política. É a negação da negação que ele fala. Uma negação primeira dos problemas, mas também das raízes do problema. Enquanto houver o capital, enquanto houver a propriedade privada, vai haver alienação. Então, começamos essa nossa fala tentando discutir a questão mesmo material da alienação. O Marx entende de que a alienação começa numa dimensão particular da fábrica, do galpão, mas a alienação vai se universalizar, porque a burguesia vai encontrar mecanismos institucionais, políticos, jurídicos, literários, culturais, para difundir essa alienação. quer dizer, existe uma coisa indutiva dentro da alienação, não é de fora para dentro. O sistema, ele começa a partir das fábricas, rompendo a relação do homem com a produção, objetivando o homem dentro da fábrica, mas depois haverá mecanismos que vão universalizar essa alienação. Então, segundo Marx, a fisiocracia, de alguma forma, com o laissez-faire, ela vai começar esse estranhamento do homem, primeiro com a terra, natureza, produção, a ideia de liberdade, o laissez-faire, de François Kessner, mas é a economia política liberal que vai consagrar essa universalização da alienação. Então, assim, quando, no século XVIII, discute-se e lança-se a ideia de direitos do homem do cidadão, a Revolução Francesa vai, em nível político, difundir aquilo que a Revolução Industrial havia começado na parte econômica. o político e o econômico dialogam. Então, para o Marx, enquanto as instituições, o mesário diz isso, atuarem na relação de produção e distribuição, não haverá como nem enfrentar a alienação. Como é que você consegue, por exemplo, hoje em dia, acho que o Ricardo Antunes fala muito isso, nas falas que ele dá acerca de mesários e da questão da precarização do trabalho. Como é que você consegue dialogar com um trabalhador que acredita na ideia do empreendedorismo, trabalhando todos os dias, os dias todos, porque ele vai ser o patrão de si próprio, ele vai conseguir ascender financeiramente, quando, na verdade, isso é como diria um pensador americano, marxista, chamado Harry Braverman, quando ele critica o mito da meritocracia. Não vai conseguir. Então, essa alienação, mesários diz, que já chegou, infelizmente, quase que no DNA, se é que isso é possível, da classe operária, que, aliás, e acima de tudo, começa uma concorrência subjetiva. O Benzaros, ele vai dizer que, do ponto de vista ético, há uma concorrência que é objetiva, mas também há uma concorrência que é subjetiva. O lube proletariado, o cobre de direita, ele está dentro de uma concorrência subjetiva. O trabalhador que tem raiva com o trabalhador, o trabalhador que vai enfrentar o trabalhador, o trabalhador que acredita que perdeu o emprego por causa de outro trabalhador. É como, assim, o pobre que acredita que é pobre por causa de outro pobre. Então, essa concorrência subjetiva para o Benzaros, citando Marx, é o produto extremo dessa alienação, que tirou do ser humano a capacidade ontológica de se entender como ser humano, como parte de um meio natural e social. daí a insistência que o marxismo apresenta e estabelece para a ideia de uma consciência de classe, sem a qual não há como haver a superação dessa alienação. Então, Mesares, quando diz que temos que discutir o caráter social do trabalho e a alienação da divisão do trabalho, é algo sem o qual não há nem como começar a discutir a questão da alienação. Então, para Benzaros, há dois momentos muito importantes para discutir nos aspectos da alienação o que é a alienação. É a definição do que vem a ser essa alienação, esse estranhamento do homem enquanto elemento da sociedade e da natureza, mas os mecanismos de superação. Mesares é um autor que atua muito brilhantemente na área de estética. Mesares me lembra muito o pensamento de Herbert Marcuse e outros tantos pensadores materialistas. Quando Marcuse diz que a filosofia é muito árida, é muito seca, é muito enfadonha para o próprio filósofo. E aí entra a necessidade da estética, da beleza, do belo e do prazer. Uma perspectiva mesmo kantiana do prazer. Do prazer enquanto ferramenta de humanização do homem que não pode ser só racional. Mas Mesares vai discutir que a estética na verdade é o primeiro flanco em que o capitalismo atua para descaracterizar a consciência do homem enquanto indivíduo e sociedade e deve ser resgatada uma perspectiva revolucionária para a libertação do homem. Então, segundo Mesares, o que acontece? O trabalho tem uma dimensão natural. O trabalho justifica a própria existência humana. O trabalho não é só questão biológica. O trabalho não é só o sustento na concepção de mesados. O trabalho tem um sentido do homem na perspectiva ontológica. Eu me senti alguém útil, eu me senti alguém que produz, eu me senti alguém que realiza, eu me senti alguém que transforma e me transformo. o problema é que, na perspectiva de Mesares, a divisão social do trabalho provocou, na verdade, essa incapacidade do homem se enxergar como um membro de uma sociedade. Então, vamos lá. Segundo Mesares, o Marx argumenta que os trabalhadores no capitalismo são alienados do produto do seu próprio trabalho, do processo da sua própria produção, até de si mesmos. Mas, professor, por que isso acontece? Porque, sobre o capitalismo, os trabalhadores não têm controle sobre os meios de produção e são separados do resultado final do trabalho, isto é, a riqueza. enquanto continuar existindo, enquanto preservarmos a ideia da propriedade, diz Mesares em Marx, é inviável você discutir qualquer tipo de estratégia contra a alienação. Então, além da questão da alienação, quando o Mesares discute o trabalho, tem a ideia da exploração, que, consequentemente, ela vai existir, e aí o romantismo de quem acredita que, na verdade, não é bem a exploração, é parte do sistema, a ideia de que a senzala não existe nem a casa grande, a ideia de que, na verdade, cada um de nós pode superar as próprias dificuldades, se se esforçar, eu sou pobre porque não me esforcei, eu não tenho recursos porque não tive interesse na minha vida. É o discurso que você escuta e que se reproduz, infelizmente, por conta dessa alienação. Enquanto houver a propriedade privada, Marx diz e Mesares confirma, haverá essa alienação, não é isso? Então, Mesares, ele destaca que as contradições inerentes ao próprio sistema capitalista, como as suas crises que são cíclicas, a busca incessante por lucros e, bem, a própria alienação são contradições que são intrínsecas ao próprio serviço do capitalismo e que jamais vão ser realizadas ou superadas ou plantadas dentro do próprio sistema. quando o Marx vai criticar o pensamento do Hegel, que, por sua vez, tem lá aquela sua interpretação da dialética do Firt, o Marx traz uma perspectiva pessimista que a dialética acaba, ela acaba um dia, diz Marx. Hegel não teria errado nesse sentido. Mas ela não acaba por conta de um espírito absoluto. ela não acaba por conta de um Geist, mas por conta da própria revolução proletária, do comunismo. A dialética, a antítese, ela vai, mas ela não tem um valor ontológico espiritual. Então, na perspectiva que o Marx vai desenvolver, segundo do Mesaros, mais uma vez, em torno do fetichismo, diz que esse fetichismo está na raiz dessa relação de alienação, mas eu repito, uma alienação que começa parcial. O capitalismo tem fases, diz Mesaros, e quando a alienação tem um nível parcial, ela estava, repito, muito vinculada aos aspectos específicos da vida na fábrica. Então, se eu produzir um pouco mais, se eu me esforçar um pouco mais, os trabalhadores, eles eram alienados até ali só do produto do trabalho, do processo de produção e até de si mesmos, mas enquanto indivíduos. Essa alienação era mais evidente nessa fase no contexto daquela produção onde os trabalhadores até podiam se sentir separados do resultado final do trabalho, mas a lógica capitalista vai entrar numa expansão, numa expansão que é institucional, numa expansão que é jurídica, política, legal. O Mesaros, ele diz que a proporção que o capitalismo se expande, a lógica capitalista ela vai atingir diversas esferas da vida social, sobretudo a cultura, a estética. Ela não fica limitada só ao local de trabalho, ela vai se estender também para a esfera da produção e da reprodução social em geral. A ideia de que você precisa levar para casa trabalho. Não, cara, não dá para mim, eu vou para casa, eu vou levar trabalho. Vocês, entre os presentes aí, ou quem está assistindo a gente, há essa ideia do levar para casa trabalho. Eu não consegui hoje render nada, eu vou para casa e ao chegar em casa, você vai se dedicar lá a compresa trabalho. Então, essa alienação, ela vai ultrapassar os limites do galpão, os limites da esteira, os limites da fábrica. E vai chegar ao nível mesmo da vida social. O Chaplin, quando ele produz tempos modernos, acho que como ninguém, ele ilustra isso, sobretudo naquela cena clássica da esteira, em que ele tem a única função de bater o martelo, a marreta, naquelas chapas que vão passando, nem tempo para se coçar ele tem, nem para ir ao banheiro ele pode direito, e fora as sequelas que ele vai adquirir por conta daquele trabalho reprodutivo. Mas sem nenhum momento questionar. não sei se assistiram a esse filme, a essa película, mas há um momento do filme, isso já é um pouco mais do meio para o fim, em que a história se passa mais ou menos na crise de 1929, ou naquele contexto um pouco antes ou um pouco depois, em que as questões trabalhistas eram casos de polícia, que adiria o Austin Lewis. e aí o Chaplin ele vai andando na calçada e um grupo de operários grevistas vem na contramão com palavras de ordem e algo que deixa cair uma bandeira. Apesar do filme ser preto e branco, deduz-se que a bandeira é vermelha. E aí, quando ele pega a bandeira do chão e acena, mas não é se engajando no movimento, e sim só indicando que alguém deixa cair a bandeira, que a polícia chega, vai prendê-lo como se ele fosse o líder do movimento e ele se sente bem no presídio, porque lá ele tem o que comer, lá ele tem o que beber, a que ponto chegaria na ação? Claro que o Chaplin não está apoiando isso, isso aí é uma crítica bem-humorada do Chaplin ao sistema e à alienação. A ideia de que eu vou ser preso, eu vou abrir mão da minha liberdade, quando no fundo do fundo a liberdade já foi perdida. Quando o Mésaros ele analisa a ideia da liberdade na alienação, ele discute isso. A liberdade que na verdade é outra dimensão ontológica do homem, ela se perdeu. Porque o lazer é coisa de vagabundo, o lazer é coisa de ocioso, o lazer ele é coisa de gente que não quer trabalhar. Quando no fundo, no fundo, o lazer ele é uma dimensão existencial. O lazer já dizia Nietzsche que a vida sem música seria um erro. Então, a alienação ela compromete na verdade a nossa própria liberdade. Quer dizer, muitos de nós chegamos a concluir os estudos depois de uma certa idade quer no ensino superior ou mesmo na formação básica. Porque as condições materiais nos impediram de o fazer antes, mas qual é a ideia que cada um de nós carrega de um modo geral nessas circunstâncias? Eu vou tentar recuperar o tempo que eu perdi. Ai, eu vacilei demais, ai, eu brinquei demais, ai, eu não levei a sério, quando para o mesaros, na verdade, não foi bem essa a questão, pelo menos numa perspectiva de classe. Haja vista que as circunstâncias materiais é que, na verdade, não permitiram a consciência a partir da falta de uma qualidade dentro das relações estabelecidas. Então, o nosso amigo Mesaros, ele diz que a alienação, ela parte de um nível parcial e ela vai chegar a uma universalização, afetando não apenas a esfera econômica, mas também a cultura, a política, as relações interpessoais. Ó, muita gente imagina, acredita, sei lá, que essa crise política pela qual passamos ultimamente, em que as instituições foram atacadas, literalmente apedrejadas, é, na verdade, sinais de um novo tempo sem conexão histórica. por isso que Mesaros diz que o Marx, ele defende, ele sustenta que a história é essencial, é fundamental para que entendamos o processo de alienação. quando a Hannah Arendt escreve as origens do totalitarismo, ela vai dizer que, na verdade, os regimes totalitários, sobretudo os de extrema direita, que chegaram aonde chegaram por vias institucionais, por vias legais, sem rupturas radicais, na visão da filósofa, foi muito mais o desencontro de uma crise liberal gerada a partir da Revolução Francesa. E aí Mesaros, interpretando isso à luz de Marx, diz que, na verdade, é pela preservação de uma sociedade de classes. Porque, quando a Revolução Francesa abre o vácuo de poder que ela abre, o regime, o antigo regime, ele vai abrir espaço para o regime liberal, o regime liberal é um regime que, a despeito do discurso, a despeito da ideologia, ele é um regime que preserva a propriedade privada, ele preserva a diferença de classe. E é daí que vão nascer as massas. A sociedade de massas é uma sociedade que vai sobretudo a partir da cultura de massas, a partir da indústria cultural, a partir dos meios de comunicação de massa, a aniquilar qualquer tipo de individualidade e senso crítico e de relação do homem com a arte. Quando Rockerheim e Adorno discutem essa dialética do esclarecimento, deixou muito claro isso, que, na verdade, essa sociedade de massas é um prato cheio em uma sociedade que começa muito fortemente a partir dessa ruptura que a revolução industrial que Marx tanto explora provoca. Eu não quero saber quem vai resolver os problemas. Eu quero saber se os meus interesses mais pessoais são satisfeitos. Então, pessoal, a que ponto chega a alienação? Ó, mais uma vez, o Ricardo Antunes, quando ele fala da iFoodização, quando ele fala da Uberização, ele diz que tempos sombrios vivemos e que muitos trabalhadores vêm com bons olhos reformas que vão tirar os seus direitos. porque que alguém da classe patronal, alguém da burguesia, alguém da direita defenda essas reformas não é nenhuma estranheza, não é nenhuma surpresa. Isso vindo desde a Revolução Francesa, jogo de forças políticas entre os espectros. A estranheza está na falta de consciência de quem não está nessa camada da sociedade, pelo contrário, chegar a defender esse discurso. Quer dizer, eu sou o escravo que defende o chicote, eu sou o escravo que dou o chicote ao meu algóis. Então, assim, se eu vou fazer entregas de bicicleta com isopor às costas dia e noite para ao final de um mês conseguir quanto, sofrendo riscos de sofrer um acidente de a bicicleta ou moto que minha ou emprestada deu algum problema, não é de quem me contratou que é o problema, é meu. Olha que ponto chegamos, pessoal, a que ponto a contradição da alienação provoca na gente. então, eu não me reconheço mais como membro de uma sociedade, como membro de um mundo natural e nem como membro de mim mesmo, porque na perspectiva de Mesa Aros, lendo Marx, o papel da estética, da cultura, da arte, não é só o prazer, não é só o relaxamento, vai muito além disso. a cultura tem um papel identitário, a cultura tem um papel de alteridade, a cultura é alimento, a música, a pintura, a literatura, o teatro, eles não são só refrigérios, também são nutrientes. Eu estava escutando hoje, pela enésima vez, enquanto eu rascunhava algumas coisas para essa nossa fala de hoje, mais para um relaxamento do que outra coisa, mas Bichos Escrutos, dos Titãs, uma música dos anos 80, de uma banda formidável, mas depois escutem Bichos Escrutos, que saem dos escutos, coelhinho peludo, zebrinha listrada, vão-se asteriscos, é dizer, os bichos escrotos, na verdade, são atemporais, os bichos escrotos, nessa selva de pedras em que vivemos, e aí, quando eu escutava a música, eu parei e pensei assim, meu Deus, que música atual, né? Então, assim, pessoal, Mesaros, quando propõe para a gente que a alienação, na verdade, ela é uma coisa que começa universal, desculpa, parcial, mas depois ela vai se expandindo, na verdade, isso é muito mais indicativo de uma crise da sociabilidade, na qual a alienação universalizada, ela leva a uma crise mais profunda nas relações sociais, portanto, o Mesaros, ele argumenta que a lógica do capital, ela coloca em perigo a própria reprodução da vida social, criando uma crise que só pode ser resolvida dentro dos limites do capitalismo. Então, é por isso que para o Marx, segundo Mesaros, mais uma vez, enquanto houver a propriedade privada, vai haver alienação, negação da negação. existe um problema como vamos resolver somente a partir da suplantação desse status quo, desse sistema de coisas. Então, assim, no primeiro momento, em síntese, o que é que Mesaros sugere? Ele sugere que a alienação, que inicialmente era uma característica parcial do capitalismo, ela chega a ser universal à medida que o capitalismo se expandiu para todas as esferas da vida social, resultando em uma crise muito mais profunda nas relações sociais e na reprodução da sociedade. A Raquel de Queiroz, ela produziu na sua vastíssima obra um livro chamado Dora Doralina. Nesse livro, se não me engano é esse, ela fala de uma personagem que é uma moça que representa, ela é representante da classe operária, ela é uma operária, se não me engano é ela, que vai ter uma relação aí com a prostituição. E a Raquel comentava que nos programas que ela participou que o Partido Comunista, a época do qual ela fazia parte, impôs a ela uma censura, tentou impôs a ela uma censura, que em vez de uma operária, ela refizesse a obra e colocasse uma moça burguesa, porque isso descaracterizaria, isso empobreceria, isso ressignificaria negativamente o papel do operariado. Ela disse que não, ela ia manter pela sua licença poética como ela colocou, tá? Até muito mais para denunciar as dificuldades da classe operária naquele caso em particular do que é outra coisa. Onde eu quero chegar com isso? Que, na verdade, a cultura e não só a literatura, mas todos os aspectos dela são, na verdade, a cultura é, na verdade, um dos flancos mais atingidos pela alienação. Ó, se você observar o que foi que a indústria cultural fez, ela converteu cultura num alimento sem qualquer nutriente. Eu vou usar uma expressão vulgar, mas ela é meramente didática. Nós, hoje, temos uma relação com a cultura a partir dessa lógica capitalista de xilito. você consome xilito, tá? E tira gosto com refrigerante. Então, a que nível chegou a qualidade da sua saúde espiritual? Intelectual. A sensibilidade que a cultura alimenta, a sensibilidade que é a base psicanalítica do pensamento, a sensibilidade ameaçada, não prometida. E, aliás, existe um sociólogo espanhol muito bom que eu gosto chamado Manuel Casteles do Sociedade e Rede que dialoga muito com Boa Ventura de Souza Santos nas epistemologias do Sul e do Norte. Ele fala que essa sociedade em rede em que vivemos ela praticamente perdeu a capacidade de dialogar com o conhecimento. Hoje, você ler um livro é, na verdade, meu Deus do céu, um ato de rebeldia. O Noam Chomsky vai dizer que a inteligência artificial é o pior indicativo de uma sociedade alienada na sua crise. Ele não quer nem imaginar o próximo passo. eu não preciso mais ler pegar aqui aleatoriamente um livro, tá? Eu não preciso mais ler o Primo Basílio que se eu colocar no chat GPT por favor um resumo do livro agora. Ele fez tudo que eu queria. Ou uma redação ou um trabalho acadêmico ou uma dissertação. Eu não vou nem me ater à questão da transgressão negativa. eu não vou nem me ater à questão da rebeldia suicida intelectual, mas mesmo à incapacidade coletiva de gerar criticidade, conhecimento é a base da crítica. Não é isso? Então, pessoal, o que acontece? Quando o Mesaros discute os aspectos políticos da alienação, agora saindo um pouco da parte da economia política, entrando na parte política propriamente dita, o Mesaros vai dizer que a política vai separar o indivíduo e a própria seara política. Eu não me identifico mais como representante de uma estrutura política. Ah, eu vou às urnas, eu voto, aí quem chegar ao poder vai me representar, e se ele fizer o que fizer, eu não vou me incomodar, porque, na verdade, por isso que Jürgen Habermas, ele diz tanto que a razão discursiva tem que ser a base de uma democracia deliberativa. Quer dizer, todos esses pensadores que eu estou aqui provocando nessa minha fala, eles dialogam com o Mesaros e, consequentemente, com o Marx, porque, se a alienação chega ao ponto de eu acreditar que a democracia se limita à minha presença obrigatória nas urnas, sem o papel fiscalizador, sem o debate, o que é que se faz quando acontecem os programas eleitorais? Desliga-se. Hoje em dia, as mídias são muito mais libertárias, mas, se é que alguém ainda fica assistindo TV aberta, acho que a TV aberta já teve os seus dias, de glória, não é? Não sei se o Rafael é um rapaz muito culto, um leitor muito voraz, acho que também os presentes são aqui, eu quero me referir ao lugar de fala da idade, tá? Acho que o Marx também representa uma geração um pouco anterior que viveu ali aqueles dilemas sociais e econômicos dos anos 70 para 80, da hiperinflação, Marcos, em que os preços subiam todos os dias, os dias todos. Velho, tá? ou dizer que por isso há a maior autoridade. O que eu quero dizer é que aqueles tempos difíceis que vivemos, tá? Sobretudo a classe operária, que a única opção de investimento era o consumo imediato, quer dizer, recebi meu salário hoje, próximo passo, correr para as compras, hein, Marcos? Você se lembra daquela época? Supermercado, de mês, eu tenho que botar o áudio, 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 sofreu uma ruptura tenebrosa, porque o indivíduo não se percebe mais como um elemento que constitui o Estado. Então, essa alienação política e econômica dialogam. Mesalos destaca que há uma influência crescente do capital sobre as instituições. Pessoal, nós temos, neste mês de janeiro deste ano, um indicativo muito forte disso, quando aquelas pessoas, em nome de um discurso de protesto, de uma retórica de manifestação, deram vazão a uma fúria, a uma sanha ensandecida contra o que há de mais emblemático na democracia, as instituições. Fazer aquilo que fizeram, na verdade, foi, acho que, o ápice da alienação, da aberração. Eu nem vou falar de reificação, apenas porque aí eu me restringi a uma seara. Mas, Mesalos, ele nos fala que a extensão da alienação, do nível econômico para o político e do político para o econômico contribuiu para essa generalização, mas a separação entre os indivíduos e as decisões que afetam a sua vida, ah, isso aí é algo que não tem nem como a gente dimensionar historicamente. Então, segundo Mesalos, quando você traz essa discussão para o campo, agora, ontológico, não sei se está passando muito tempo, não estou me detendo aqui ao relógio, mas, do ponto de vista ontológico, o que que Mesalos, o que o Marx diz? Que a essência humana está ligada à ideia de um trabalho criativo, trabalho consciente. Então, o que é que o trabalho assalariado, o trabalho alienado, ele provoca? Uma anulação do trabalho consciente. Rafael, vamos entrar numa sala de aula, como professores, que é do nível básico, nível superior, vamos dar as nossas aulas. Com prazer ou sem prazer? Eis a questão. Eu vou a uma fábrica, eu sou um metalúrgico, eu vou a um banco, eu sou um bancário, eu sou um trabalhador. Então, o trabalho criativo, o trabalho que inspira, como diria Max Weber, na sua crítica à burocracia, temos uma desumanização do homem. E Mesalos canta isso, canta essa pedra também, no século XX. O trabalho alienado, ou o trabalho assalariado, na verdade, é essa espécie de consagração da ruptura do homem com a sua dimensão social mais ontológica, lógico, que é o trabalho. Então, o trabalho consciente, o trabalho criativo, isso que o Marcos faz com tanta bravura, com tanta coragem, com tanta criatividade, que é o GPão, é o reflexo do trabalho criativo. Nós temos no GPão uma iniciativa que vai, como o Dom Quixote, hein, Marcos? Você falou na sua fala inicial, sem recursos, uma coisa idealista, uma coisa de empreender e socializar o conhecimento, provocar, é um trabalho criativo. Quer dizer, na verdade, esse projeto do GPão, ele é a concretização de um trabalho criativo. O GPão, ele é a concretização de uma resistência à alienação. O Sérgio, está me ouvindo? Pois não. É porque tu pediu para eu falar, não foi? Ah, desculpa, por isso que você estava só... Por favor, fique à vontade. Pronto. Agora tu vai me filmar, tá certo? Fica em pé aí. Aí fica. Um pouco para lá. Pronto. Enquadra aí. Beleza? Aqui, ó. Dá para empadrar aí. Pronto, Marcos. Beleza. Agora a enquadra direitinho, né, que está um pouco todo. Sérgio, é o seguinte, eu vou falar um pouco, participar um pouco aí na tua intervenção, para você até um pouco descansar, né? Você saiu de uma aula e chegou agora para falar. É o seguinte, eu li esse livro, A Quilha da Minha Nação, praticamente duas vezes. e eu sempre bato nessa tecla que esse projeto de minicurso é um projeto onde os professores apresentam pontos de vista diferentes sobre a obra. quando Manzaros fez essa obra, A Teoria da Alienação, ele quis aprofundar, certo? algumas reflexões que Calmaris fez nos manuscritos econômicos filosóficos, ou os manuscritos de Paris, ou os manuscritos de 1844. Nesses manuscritos, foi abordada a questão da alienação. e ele superou a dialética hegeliana e superou o Feuerbach. Então, houve um avanço filosófico na argumentação, de Feuerbach quanto do Hegel. E Marx, ele vai dizer justamente o seguinte, na questão da alienação dos humanos e dos filosóficos, porque nessa disciplina de sociologia 1, que ele trabalha, Marx e Hegel Weber, ele vai dizer justamente isso nos manuscritos, que a base da alienação é o trabalho, como o Sérgio Feitosa colocou. O complexo fundamental, o complexo social fundamental, que é o trabalho, que é a nossa reprodução de vida, é um trabalho alienado. Aí vocês ficam questionando, o professor universitário é alienado também? É. Ele pode ser um pouco menos, um pouco mais do que o peão, do que o trabalhador, o braçal, que ele é, ele perde controle, porque a alienação, o porcê de alienação, é porcê perde controle, essa expressão perdeu controle, está lá nos mesários, na trilha da alienação dos mesários, perde o controle, nós perdemos. O que é uma pessoa alienária? É uma pessoa que perdeu o controle da sua humanidade, dentro de um sistema metabólico, que é um sistema metabólico capital. e essa disciplina, e essa, e essa, essa aula, ela está no momento inicial da humanidade. Nós estamos presenciando um genocídio na Palestina. O mesários, da trilha da alienação, logo na introdução, ele vai colocar justamente isso, que, no século passado, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda guerra mundial. E as guerras, elas são uma necessidade do capitalismo, do sistema do capital, de se reproduzir. Não sei se vocês viram, não sei se vocês viram, que vários trabalhadores do mundo pararam a produção, pararam a produção das bombas, porque eles tomaram consciência, saíram da alienação, num método, pararam de produzir bombas, porque eles perceberam que estavam dentro de uma encrenagem, certo? Dentro de uma encrenagem de trabalho extremamente explorado e alienado, no qual leva à destruição da humanidade. Eu estou falando isso baseado no exáguro, na trilha da alienação, que ele vai dizer que as guerras é a expressão máxima, certo? Da destruição da humanidade através do capital. E nós estamos presenciando, atualmente, um verdadeiro genocídio por parte do Estado terrorista de Israel. E olha só, vou já tirar a palavra, Sérgio, e olha só, se você perceber um discurso pediático da grande burguesia, que é a Globo, que eu recolro, certo? Que é a Folha de São Paulo, que é o Estadão, certo? Toda essa grande mídia coloca, certo? A culpa no Hamas. Sempre coloca um vilão como Hamas. Mas o grande vilão não é o Hamas. O grande vilão são as empresas que produzem as comas através da exploração dos trabalhadores e essas comas são compradas pelo Estado terrorista de Israel para matar os palestinos. Esse é o grande vilão. os Estados Unidos junto com Israel estão dentro desse esquema de destruição da humanidade. Então, nós estamos vivendo atualmente uma grande expressão da alienação que é a guerra. Uma guerra covarde, uma guerra genocida feita pelo Estado terrorista de Israel. Então, vou te dar a palavra que eu queria colocar essa questão porque essa questão é levantada pelos desatos do início da obra dele, na teoria da alienação. Ele mostra, justamente, ele mostra a contradição do sistema do capital através das guerras. Porque as guerras são destrutivas da humanidade. Nós estamos quase na iminência de uma guerra nuclear. No Oriente Médio existem vários desafios sejam pró-Palestina, sejam pró-Israel, todos carregados de ogivos nucleares, de bombos nucleares, para qualquer momento, essa guerra aumenta. Então, nós estamos novamente um chefe, ou quase um chefe de parte da sobrevivência da humanidade. Essa sobrevivência da humanidade está em risco por conta do capitalismo. É por isso a existência do chefe não é importante. Por quê? Porque mostra que é necessário que a gente pense em uma alternativa diferente do capitalismo. Nós não sabemos que essa alternativa vai ser o socialismo. Nós não sabemos, talvez seja, mas é preciso ter um sistema alternativo do socialismo, porque senão nós vamos todos correr. Essa é a proposta do capitalismo. A morte dos trabalhadores, dos trabalhadores. Sérgio, mandou a palavra e agora, viu? Tá, tudo bem. Quer falar? Eu queria só fazer algumas considerações, que a gente está, como a gente já passou de uma hora, eu gostaria de fazer umas considerações assim, de... rápidas, né? Eu estou fazendo um trabalho, escrevi um artigo agora, meu último artigo escrito, que tem uma importância para mim muito grande, porque eu estudo em específico a teoria da alienação em Marx e sua característica principal, que é o processo de sujeição. Alguns filósofos e sociólogos, Foucault, Butler, dentre outros filósofos, o próprio Mesaros, que o Mesaros fala muito o processo sociometabólico do capital, falam da característica da sujeição, né? O Marx fala da sujeição quando fala da alienação, né? Porque a sujeição é o principal ato de fazer sujeitos. o capital ele faz, ele fabrica sujeitos, só que fabrica sujeitos que estão intricados de forma, como até o Sérgio falou em uma certa fala, está no DNA de certa forma, ao próprio sistema. há alguns anos, eu havia falado que não existe, não tem como existir uma ideia de construção social da realidade, como Peter Berger e Thomas Lukman, na sociologia do conhecimento, afirmam, não há como haver uma construção social da realidade, porque a realidade que nós conhecemos, essa realidade enquanto de ação que é prevista no tratado da sociologia do conhecimento, não é aquela realidade objetiva, porque a realidade objetiva, ela é construída a partir de uma sistemática que abstrai do homem, do ser humano, da ideia de coletividade, da ideia de coletivos humanos, a sua própria noção do que ele é enquanto ser e enquanto gênero, ser genérico. E aí vem a autoalienação do trabalho. só que a alienação ela é tão perversa que ela atinge não somente a classe proletária, a gente fala da classe proletária porque é o que a gente trabalha mais, mas a alienação com o próprio sistema atinge a classe operária e a classe burguesa. Existe o Marx ele tem uma briga com o Pierre-Joseph Proudhon exatamente nessa ideia, porque o Proudhon ele moraliza as relações de classe entre burguesia e proletariado. O Proudhon erra nesse ponto porque o Marx coloca o seguinte, não há uma possibilidade de moralização da classe burguesa nem da classe operária. a classe operária não é boa nem ruim, a classe burguesa não é boa nem ruim, ambas as classes elas estão sujeitas a um processo que é um processo constante contínuo que é o capitalismo e há de se levar em consideração de que a alienação ela não é Marx não está falando alienação na sociedade capitalista só que a alienação o estranhamento do homem para com o seu objeto de trabalho o homem para com o seu ser semelhante o homem para consigo mesmo e enquanto gênero humano já existe muito antes de Marx evidentemente que nós não estamos falando aqui da sociedade capitalista mas da própria sociedade feudal a alienação já existia só que não numa fase que é tão desenvolvida como nós temos o sistema capitalista mas é uma fase que ainda tem a sua raiz de desenvolvimento tem um autor da antiguidade chamado Boécio Boécio escreve um livro em 545 depois de Cristo que se chama A Consolação da Filosofia A Consolação da Filosofia tem uma parte chamada tem um livro dois livro dois que é sobre a fortuna eu fiz um artigo sobre esse livro sobre a fortuna e aí na parte da fortuna que é exatamente um processo de acumulação de riquezas por parte do homem o homem acumula tanto a riqueza que ele estranha a si mesmo estranha o outro estranha a si mesmo e estranha o gênero humano e a felicidade que ele diz abarcar é uma felicidade mortal que não o transcende uma perspectiva platônica por exemplo não o transcende para um plano inteligível e permanece no plano sensível isso é a alienação a alienação é essa abstração humana o capital portanto se utiliza o capitalismo portanto se utiliza nessa dessa dessa função da alienação que é uma função antiga de abstrair do homem a sua faculdade humana e a sua faculdade enquanto gênero humano e constrói o próprio processo de sujeição que é abstrato logo não há como existir uma realidade construída socialmente pois essa realidade já é preconcebida a partir de um método capitalista de auto nutrição o capitalismo propriamente ele se nutre a alma do capital o capitalismo ele está se desenvolvendo de tal maneira Mark Fisher desenvolve muito bem isso é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo esse livro Realismo Capitalista um livro perfeito maravilhoso além de um outro texto do Gregor Chamayu que é A Sociedade Ingovernável são dois textos que trabalham muito bem nessa temática do capitalismo que mostra que o capitalismo o capital está se transformando num ser que não existe é impossível nós pensarmos o capital a não ser enquanto riqueza abstrata oriunda do processo de troca mas essa riqueza abstrata oriunda do processo de troca é uma riqueza que está se construindo a partir da alienação que ela própria que o próprio sistema imputa tanto na classe operária quanto na classe burguesa na classe acumuladora de riquezas e essa própria acumulação do capital introduzida no Estado é o que faz o Estado fenecer o Estado fenece pela constante processo de acumulação de riquezas ao passo que essa acumulação de riquezas destrói a própria característica política do Estado já entrando naquela parte da política em si do capital o mesário fala um pouquinho disso do fenecimento do Estado em Paralém do Leviatã no último livro já pegando um gancho que o Sérgio falou um pouquinho sobre isso então nisso já se percebe a impossibilidade de construção de uma realidade construída socialmente porque nem nós mesmos nos conhecemos nem nós mesmos temos essa faculdade de nos conhecermos por conta da própria alienação que abstrai todas as faculdades humanas e nos iguala ou nos diminui aos animais nisso está sempre em toda história da filosofia nós temos um pouquinho disso só que no capitalismo isso transcende a própria ideia de alienação tanto é que Jesus Ranieri e Sérgio Lessa trabalham essa ideia de alienação não com um tema de alienação porque a alienação ela transcende a sua própria palavra seu próprio conceito e aí eles falam de estranhamento que é inclusive o termo que eles colocam como termo correto a turma do estranhamento a turma da alienação quando foi traduzido para o português a teoria da alienação em Marx foi nos anos 70 nos anos 70 tinha uma corrente tem ainda essa corrente de marxistas que é a corrente do José Paulo Neto que inclusive é um dos principais pensadores do marxismo do Brasil e um dos principais editores da Boitempo que fala que a tradição marxista é a tradição de falar teoria da alienação que é uma tradição que já existe ao longo do tempo só que o Sérgio Lessa e o Jesus Ranieri inclusive traduziu os manuscritos econômicos filosóficos para o português em 2004 pela Boitempo coloca teoria do estranhamento porque a teoria do estranhamento ser estranho a si mesmo estranho alheio a sua própria condição humana então é isso que é importante perceber e o capital se configura enquanto um sujeito um ser que não é um ser que não existe o capital ele se configura enquanto um ser que não existe um ser que não é como é que nós podemos perceber um ser que não é o capital porque ele retira de nós as faculdades humanas retira de toda a sociedade do 100% da sociedade as próprias faculdades e qualidades humanas para se constituir nesse processo cíclico de autovalorização que beira a um processo de crise que é um processo de crise resultante do processo de acumulação acumulação concentração e centralização do capital o capital ele não é somente acumulado o capital ele é acumulado ele é concentrado pelas empresas e ao mesmo tempo ele é centralizado ele ganha um papel central ele ganha uma figura central mas essa figura central transcende mesmo a sua própria centralidade ao passo que o capital se constitui enquanto um ser dotado de uma consciência abstrata porque o capital não existe a gente não pode dizer que o capital vai virar um homem um ser não essa figura do ser essa figura do sujeito que eu estou falando é o processo de dessujeitamento que o próprio capital constitui nós não conseguimos nos caracterizar enquanto sujeito porque o que é que é o sujeito o sujeito ele é o homem só se constitui enquanto sujeito a partir de uma interação entre ele mesmo entre o seu semelhante e o meio isso Gattari já escreve nas três ecologias o sujeito só se constitui enquanto sujeito a partir de uma interação entre ele mesmo o seu interior o seu subjetivo o seu semelhante e o meio pelo qual ele se está em seu processo de sensibilização com a alienação ele estranha todos esses três processos e ao passo que ele estranha até mesmo a sua raiz enquanto ser humano aí vem a frase só terminando de falar para passar para o Sérgio nesse momento final o oráculo de Delfos ele fala do conhece-te a ti mesmo a alienação ela retira a própria frase primordial da filosofia uma das frases principais da filosofia que é oriunda do oráculo de Delfos conhece-te a ti mesmo sem a própria possibilidade de com o processo do sistema capitalístico com o processo de acumulação de riquezas com o processo de autoalinação do trabalho não tem como o ser conhecer a si mesmo e se ele não conhece a si mesmo ele próprio não existe é uma vida isso é maluco mas é extremamente real é uma vida em que ele próprio não se conhece enquanto ser e enquanto gênero então ele não ele não tem como existir de forma metafísica ele não tem como existir de forma ontológica e ele apenas como o próprio Marx fala utiliza-se das mesmas faculdades animais de nutrição de sobrevivência ele aprende sobrevive é um tempo limite o tempo limite não existe tempo limite para o capitalismo ainda o capitalismo a gente sabe que vai acabar ele pode ser superado mas esse tempo limite enquanto nós estamos falando aqui ele está constantemente se desenvolvendo e ele é cíclico há um problema de circularidade do capital e esse problema da circularidade como nós falamos ele só pode ser retirado e acabado com uma uma transcendência positiva do processo de autoalienação do trabalho que alguns o Tiago que está comentando aqui no YouTube falou é pela educação o Maisaro tem um texto chamado educação para além do capital ele fala e na teoria da alienação Marx no prefácio fala sobre essa questão é necessário a ordem do dia é necessário pensar como nós podemos transcender positivamente a este processo de autoalienação do trabalho pela educação pela educação emancipadora o Paulo Freire já fala isso o Maisaro deve muito do seu trabalho sobre educação a Paulo Freire então nós temos essa questão da constituição infelizmente o tempo vai avançando e as ideias e a própria sociedade vai ruindo não somente enquanto relações de classe mas como o professor Aécio Alves de Oliveira já fala isso já se transcende isso já se passa para um outro processo que é a questão ambiental a questão o mundo está morrendo então por isso voltando ao Marx é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo pronto me desculpe por eu ser meio estendido professor Sérgio pode continuar vamos lá então é brilhante as intervenções fico muito grato Marcos Rafael que permitiram aqui respirar um pouco mais tá colocar as ideias no lugar me desalienaram e agora eu continuo a minha fala discutindo com vocês que na concepção de Marx segundo Mesarus o papel do trabalho é fundamental no combate à alienação na superação da alienação assim como a cultura o trabalho ele é uma ferramenta necessária dentro dessa estratégia de luta contra a alienação porque veja bem Marx ele argumenta segundo Mesarus que o trabalho é simplesmente a atividade fundamental que distingue seres humanos e outros animais ora enquanto os outros animais agem de forma instintiva em relação ao meio nós seres humanos transformamos a natureza de acordo com as nossas necessidades pelo trabalho então o que significa para Mesarus o homem ser um mediador da natureza que por meio do trabalho nós seres humanos transformamos a natureza mas para atender as nossas necessidades muitas delas quase todas materiais então isso inclui a produção de alimentos a construção de abrigos criarmos ferramentas e outras atividades agora a expressão de Mesarus ao colocar o homem como um ser mediador sugere que então existe uma relação dialética entre nós seres humanos e a natureza o problema na verdade é que essa alienação do trabalho que coloca o trabalho assalariado como algo normal o trabalho assalariado como algo necessário e não criticado portanto só vai ser superado quando o homem conseguir estabelecer uma relação salutar consigo com o meio a partir da questão estética com a qual então eu vou tentar encerrar aqui a minha fala ok discutimos a parte econômica a questão política a dimensão ontológica e agora a parte mesmo estética o Mesarus ele tem uma percepção de que há uma relação entre estética e a teoria da alienação quando ele escreve o seu livro sobre a alienação em Marx embora ele não explore extensivamente a estética ele discute como a alienação no contexto capitalista pode se manifestar como dizíamos na esfera cultural incluindo aí a arte e a estética o Mesarus argumenta que a alienação presente hoje nas relações de produção capitalista e que se estende à esfera cultural muitas vezes ela se dá dentro das estruturas de mercado e reflete essas contradições na sociedade em geral olha pessoal vocês veem não só na sala de aula tá mas sobretudo fora de sala quando nós estamos interagindo com as as telas tá vendo ali um vídeo ouvindo ali uma música distraindo-nos como a gente muitas vezes se vê refém dessa lógica de mercado pela estética na perspectiva cantina do prazer tá do sublime você fica fisgado você fica refém dos artifícios que o entretenimento suplantou hoje ele é hegemônico quantas pessoas recorrem as telas para um fim intelectual para um fim de pesquisa se você observar dentro do mundo acadêmico talvez muita gente mas fora dele entretenimento 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 e aí o Byung Shul Han no seu a sociedade do cansaço vai identificar nisso se não a origem a potencialização dessa verdadeira epidemia ou pandemia de transtornos emocionais a palavra do momento ansiedade ansiolíticos que de alguma forma pessoal não tem como não nos atingir porque a sociedade do desempenho na qual hoje nos encontramos provoca isso não sei se Marcos aí são alunos da graduação ou da pós trabalhando o dia todo e buscando no turno da noite uma forma não só de sei lá concluir os estudos alguns estão numa segunda graduação alguns estão se reciclando e até aí nenhum problema né sim pois não sim eu não estou respondendo que sim é a graduação né pronto então o que acontece mas a gente não está só nessa a gente está também enquanto estuda e almoça ao mesmo tempo ouvindo a música não percebendo que isso é coisa de predador na selva na savana é porque se eu não estudar enquanto almoço fico pra trás olha que loucura pessoal a pessoa ela almoça enquanto estuda e depois não sabe de onde vem esse refluxo será que é genético mãe porque você não mastiga a criatura enquanto você está comendo não há como a pessoa conseguir fazer duas coisas por todo respeito bem feitas aí entra a ideia do eterno retorno de Nietzsche tem que canalizar a sua vontade de potência para aquilo que você faz com prazer saboreando o tempo mas a alienação nos impede disso tá bem pessoal então eu não sei se eu posso pedir licença agora para encerrar Rafael e Marcos porque a despeito de eu colocar aqui mais coisas para falar eu coloquei muito mais coisas mas eu precisaria encerrar por um compromisso pessoal de pegar a esposa na faculdade algum problema Marcos? não 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 tem problema nenhum Sérgio eu me organizei tecnicamente para uma hora e meia mas assim estou disposto de vocês a gente agradece bastante não a gente está a gente chegou a um horário aqui normalmente as lives elas vão até uma hora e meia uma hora e quarenta e cinco mesmo nunca vão até nove horas mesmo de fato eu gostaria só de fazer uma consideração finais né essa foi a nossa eu acho que o Márcio vai querer falar também depois de mim mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos todas e todos todos aqui presentes na nossa na nossa no nosso quarto minicurso né nós realizamos quatro minicurso esse é o quarto minicurso a gente organizou mais três anteriormente minicurso sobre a alma e as formas minicurso sobre a revolta dos intelectuais da Hungria que é do mesaros a alma e as formas do lucate a revolta dos intelectuais da Hungria do mesaros e get seu tempo do lucate e agora nós voltamos com o mesaro a gente faz essa dobradinha né pra trabalhar é nós temos a possibilidade né o GP1 ele é um um grupo que ele tá sempre aberto né é um grupo que ele tá crescendo bastante isso é muito bom não somente em nível estadual como em nível nacional né e até vamos dizer assim internacional porque nós temos algumas pessoas que contribuem internacionalmente pro nosso grupo de estudos né pro senhor Miguel Veda lá na Argentina é e o GP1 ele ele já entra no seu terceiro ano esse é o terceiro ano do GP1 né 2020 2021 2022 2023 é terceiro ano o professor Sérgio Feitosa está nos acompanhando desde o primeiro minicurso né essa é a quarta participação dele isso é maravilhoso a participação sempre do professor Sérgio Feitosa agradeço bastante nós todos agradecemos muito esse minicurso nós teremos ano que vem a realização de mais dois minicursos pelo menos né a gente vai seguir sempre nessa dobradinha né talvez indo para outros pensadores também mas a tendência é que a gente continue né nessa dobradinha de fazer Lucate Mesaros Lucate Mesaros né pra ter essa essa tendência Lucate o grande mestre né da estética e da e da também da filosofia sociológica e de mesaros da sociologia do trabalho da economia política e da própria e da própria estética também é pessoal eu não tenho mais nada a dizer Marcos é mas só de agradecer também a possibilidade a 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 dessas três aulas né eu tinha atuado anteriormente como professor e dessa vez eu escolhi trabalhar como mediador com algumas questões da faculdade e tal não deu pra conciliar os trabalhos mas foi uma grande honra ter participado como mediador e ter dessa forma contribuído com algumas alguns apontamentos pra aula de hoje como também pras aulas anteriores é professor Marcos se você quiser encerrar também falar algumas coisas algumas coisas finais o microfone tá com você ok beleza tá me ouvindo vocês vocês aí beleza sim sim tá ouvindo sim sim bom pra sinalizar gente eu queria chamar vocês pra cá aqui ó pra cá pra frente aqui ó e a gente vai ter uma foto tá bom rapidinho né aí eu quero pedir a autorização vocês pra postar essa foto no perfil do do vamos lá é eu vou só melhorar aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aí vocês vão me escutar Marcos me escutar Marcos me escutar vocês Marcos Ah, é, é Ele tá empolgado Não, ele tá empolgado Vem pra cá, ó Marcos 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 O pessoal vai segurar isso aqui pra ficar lá O Sérgio gostaria de falar Marcos Acho que tá nem ouvindo Vai ter que quadrar todo mundo, tá bom? Marcos O minicurso que mais deu gente Presencialmente foi esse aí Pronto Aí é o seguinte, uma pessoa vai ter que segurar lá Uma pessoa vai ter que segurar lá Uma pessoa vai ter que segurar lá Pra bater Uma pessoa vai ter que segurar lá A câmera Vai, segura E tu bate a foto É E tu bate a foto Marcos Oi Você me escuta? Estou escutando Vai, bate a foto Vai Eu quero dar uma sugestão de legenda Vai, mata aí, vai Não ouviu Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo o quadro? Está mais, faz Que? Está mais Está mais Está mais Aí Quanto só tem isso Olha E isso Está desenfagado Ele vai mais trocar em quadro mais Tu aí Agora tu bate com ela lá segurando. Vai. Show! Sérgio, muito obrigado, viu? Rafael, muito obrigado. Marcos, eu só quero falar um pouquinho. Marcos. Oi. Diga, eu quero dar uma sugestão de legenda. Diga, pode dizer, diga. É o trabalho criativo para a alienação, né? Pois, pessoal, muito boa noite. Esse foi mais um minicurso do GPAM, Mesares e a Teoria da Alienação e Marcos, Diálogos para o Tempo Histórico. E nós encerramos agora. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu. Boa noite.